olha que eu tô por cá ainda viu eu não sei se eu tô de abelinha olha ele ali ó olha ele olha ele ali ó olha 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 tô aqui ainda com o bradocco no setor dele mas ele não quer vir mais não na gola do bradocco não o bradocco parece que deu umas pegadas nele olha pra cuidar onde é que ele tá lá ó olha ele lá bora abelinha chega chega provado esse mel o bradocco tá aqui ó cuidado cuida nas cantadinhas dele Agora para chamar ele Bora pai Tá certo pai Cuida